Diz-me quantos beijos eu preciso para poder-te esquecer E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover Do meu coração, do meu coração Eu já estive com a Andrea, tenho um corpo de sereia Que nem miúda de novela, tipo capa de revista Mas eu não me apaixonei E eu já estive com a Maria, miúda meiga, miúda gira Sem tabus e sem mania, é tão linda que arrepia Mas com ela só fiquei Nenhuma tem o teu cheiro Nenhuma tem o teu jeito Nenhuma tem o teu gosto Sabes que nenhuma delas tem Nenhuma tem o teu cheiro Nenhuma tem o teu jeito Nenhuma tem o teu gosto Sabes que nenhuma delas tem Diz-me quantos beijos eu preciso para poder-te esquecer E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover Do meu coração Do meu coração E coitada da palva Tive pena, sei que ela me amava Mas eu a magoei Quando disse eu nunca te amei Não, eu ando assim Magoando corações à toa Vida de rei, mas sem coroa Me ajuda a te esquecer Sim Eu não encontro o teu cheiro Eu não encontro o teu jeito Eu não encontro o teu gosto Olha, eu não encontro em ninguém Diz-me quantos beijos eu preciso para poder-te esquecer E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover Do meu coração Do meu coração Por isso é melhor Aceitar e ficar só Não ficar com ninguém Para que eu não faça sofrer Por isso é melhor Aceitar meu castigo Para que fingir amar outro alguém Se não consigo te esquecer Diz-me quantos beijos eu preciso para poder-te esquecer E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer Diz-me quantas rezas eu preciso para poder-te esquecer Quantos beijos eu preciso para poder-te esquecer E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover Quantas rezas eu preciso do meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL